Ó, atenção você que quer se profissionalizar, eu tenho uma dica especial pra você. Prime Tech especializada em cursos de tecnologia, cursos profissionalizantes em manutenção de celulares, tablets, iPhone, elétrica residencial, predial, instalação e manutenção de ar-condicionado. Ufa, tanta coisa, né? Aula 100% práticas. Eu tô aqui com o meu brother, Diegão. E aí, Diegão, como é que você tá? Tudo bem? Tudo certo? Tudo ótimo, Rodrigo. Tudo certinho? Tudo ótimo. E aí, vamos falar hoje sobre profissionalização, pessoal que tá em casa, né? Pessoal que tá pensando em se profissionalizar, a Prime Tech tá aí pra ajudar essas pessoas, né? Eu não vou te falar nada. Eu trouxe duas alunas aqui, tá? Que vão falar por si. A Rafa e a Sara, tá? Eu não quero falar, eu quero que vocês que estão em casa ouçam o depoimento dos nossos alunos. Sara. Oi. Tudo bem? Então, eu queria falar um pouco mais sobre o curso de técnico e manutenção de celular. Eu sou aluna lá já e, sinceramente, eu amo o curso. Ele realmente dá pra ajudar. A partir das segundas semanas, você já pode levar o celular e o professor te ajuda a consertar e o lucro fica pra você. E a escola tem todos os materiais que precisa pra fazer a manutenção. Olha que bacana. Fala bem, é Rafa, né? É só a Sara. A Sara. A Sara fala bem, a Sara, né? Vai apresentar o programa aqui na televisão. Vamos logo, ó. Ah, pra que esse dia tem você? Muito obrigado. Rodrigo, deixa eu só te dizer uma coisa. O tanto que essas meninas perturbaram, falaram, eu quero conhecer o Leonardo DiCaprio da TV. Meu Deus do céu, mas não dá. Desse jeito, desse jeito, olha, vou te falar. Depois o Alessandro, ele fica me enchendo o saco depois, viu? Não, e tem o nosso social media que chegou e falou, aquele menino é um gato. É ou não é, rapaz? Agora, Sara, fala pra mim, quanto é que você já faturou sendo aluna da PrimeTec? Em um dia, só assim de manhã, eu consegui R$ 1.305. R$ 1.305 em um dia? Em uma manhã. Gente. Conjetando três celulares. Gente, presta atenção, presta atenção. Às vezes você fala assim, ah, mas o cara tá fazendo mexer, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não sou eu que falei, tá? São os alunos que realmente praticaram, que realmente foram lá, conseguiram, foram atrás. E você tá esperando o quê pra você dar o próximo passo na sua carreira profissional? Tá aí, PrimeTec, aqui do Pulseira de Prata, pra você aí de casa. Então não perde essa chance, não. Você é? A Rafa. Rafa, conta pra gente. Você também ganhou dinheiro já? Sim. Tá com o dinheirinho bom? Aham. Numa manhã, com a ajuda do professor, eu consegui faturar R$ 1.000. R$ 1.000? Isso, consertando quatro celulares. E é bom, né? É bom porque daí o pessoal fala assim, ah, mas o cara tá falando, o cara é da empresa. Não, são os alunos que estão aqui, estão falando, né, Diego? Isso é bom, né? Isso é muito bom. Eu fiz questão de trazer as alunas aqui, tá? Tem muitos outros alunos que eu gostaria de trazer aqui, se você me der essa liberdade, logicamente, pra que eles deem esse depoimento. Porque a Prime Tech realmente é uma escola que veio pra fazer a diferença. Se fosse pra trazer algo que não desse retorno pra o aluno, não faria sentido. Nós queríamos trazer pra Três Lagoas algo que realmente fosse, algo que mudasse a vida das pessoas. E é o que a gente tá fazendo. Você vê duas meninas ganhando em uma manhã R$ 1.000. Isso é lucro, tá? Isso é lucro, gente. Então, você que tá em casa, você aí que tá pensando em entrar no mundo das drogas, gente, não entra nesse caminho, não. Não entra nesse caminho, não. Tem caminhos muito melhores. O caminho da educação. Você vê a Prime Tech hoje, duas alunas, 16, 17 anos de idade, em uma manhã, faturando R$ 1.350. Você tá esperando o que pra ir pra Prime Tech? Isso é muito bom, né? Vamos passar o endereço pro pessoal que tá em casa acompanhando a gente pra procurar a Prime Tech e fazer igual as alunas aqui. Ganhar dinheiro, trabalhando, rendendo e estudando. Isso é bom. Endereço, vamos lá. Rua Doutor Estes Prata Tibere, número 98, próximo ao cartório do segundo ofício. Nós temos o WhatsApp, tá? Pra quem entrar em contato agora... Eu vou salvar agora aqui, que eu quero ganhar dinheiro. Vamos lá, fala aí. Pra quem quiser entrar em contato agora, nossa equipe de plantão está lá, aguardando o seu contato, tá? 93310525. 93310525, gente, obrigado, viu? Toca aí, tamo junto. Parabéns. Parabéns pela iniciativa. E continuem, viu? Continuem, que é daí pra melhor. Né não? Rodrigão, obrigado, viu? Tamo junto, tá? Seja bem-vindo aqui e volte quando você quiser. Vambora, vamos tocar pra frente aí. E você que tá em casa, já sabe, Prime Tech. Pede essa oportunidade não. Beleza? Tamo junto. Valeu, rapaziada.